Se nem pagado heró, se nem pagado heró Ele conhece oラão de Fatima Se nem pagado heró... Se nem pagado heró E a UEA, em Tinhomos Se nem hanhalさい, Tinhomos Se nem há ela em Tinhomos Se nem agerem Mas você nem fogubleu nua E a UEA, em Talibão Vamo Eibapureleu Vamo Eibapureleu Vamo Eibapureleu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Leve-me, on vous dit ça. Levez-me. Levez-me, on vous dit ça. 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 Levez-me, on vous dit ça.